Vamos ligar para um restaurante bem, bem, bem chique. Vamos? Então vamos lá. Ana, boa tarde. Alô, quem fala? Ana? Tudo bem, Ana? Aqui quem fala é Ronelo. Oi, pois não. Você é responsável? Você tem a autoridade de um gerente, por exemplo? Depende, para quê? Porque eu preciso fazer uma pergunta um tanto quanto atípica. E eu queria saber se você pode responder. Pois não. Você está rindo? Não. Ah, tá. É o seguinte, minha querida, eu frequento restaurantes, eu semana passada tive um constrangimento muito grande no Rubaiá. Você sabe onde fica, né? Sim, sim. Então, acontece o seguinte, eu sou uma pessoa independente, eu sou esforçado, eu tento superar os meus limites cada dia mais, porque eu não possuo os membros superiores. Eu não tenho os braços. Certo? Certo. Então, o que aconteceu? Eu fui, eu costumo sempre ir com amigos em bares, eu fui no Rubaiá, e acontece que primeiro existe o preconceito. Segundo lugar, o constrangimento. É. Certo? Porque quando eu fui, por exemplo, no Outback, no outro dia eu bebi um pouco mais de cerveja, eu fiquei, eu tenho umas próteses que são do mesmo, as pessoas que fazem a perna do Roberto Carlos Mecânica, fazem as próteses para mim também, né? Graças a Deus eu tenho os braços faltando, porém dinheiro não me falta. E elas são próteses muito caras, são muito bem feitas. Porém, eu estava no Outback, me empolguei um pouco, e acabou caindo uma das próteses no chão, bem do lado de uma mesa que tinha crianças. E as crianças ficaram horrorizadas com a cena, achando que meu braço caiu, e começou aquela gritaria, aquele choro, e eu tive que ir embora de vergonha. Nossa. Certo? Uhum. E no Rubaiá aconteceu um problema. Eu sempre vou com amigos meus, eles me ajudam, porém eu fui sozinho. Uhum. Na hora do vinho, tudo bem. Não é porque sempre me conhecem nesses restaurantes, porque eu gasto bastante, então as pessoas gostam. Uhum. No vinho, tudo bem. Tomei o vinho de canudo, porém, quando eu fui para comer o prato principal, eles me aconselharam um garçom para me dar de comer. Uhum. Eu não sou um bebê. Eu não tenho, eu não uso babador, então me senti constrangido e fui embora. Por que estou dizendo isso? Uhum. Porque há um ano para cá, eu comecei a treinar, fazer as coisas com os pés. Certo. Então, eu pinto, eu escrevo com o meu pé direito, porque eu não sou canhoto. Uhum. Ganhei prêmio, é terceiro lugar na letra mais bonita. Nossa. Faço poemas. Uhum. Até posso te falar um aqui, por exemplo. Entre os projetos de um rico, encontram-se 99 para o tornar mais rico. Não é verdade? Uhum. É, esse é um provérbio chinês, os meus provérbios estão guardados e não tenho de cabeça agora. Mas o negócio é o seguinte, eu também como com o pé. Uhum. Então, nos restaurantes as pessoas estão com um pouco de preconceito. Uhum. Porque é meio feio ver um cara de terno comendo com o pé. Uhum. Porém, eu não tenho o braço, então eu vou comer como? Eu não quero um garçom me dando, eu não sou criança. Eu quero ser um cara completamente independente, como eu sou em casa. Claro. Na minha casa, tudo é por comando de voz. Uhum. Né? Então, eu queria saber, se eu chegar aí, como eu vou ser tratado? Como uma criança de babador, com o garçã do meu lado me dando de comer na boca? Ou eu posso pegar e colocar o garfo entre o meu dedão e o dedo do meio e comer? Não. O senhor pode ir normalmente, como o senhor está acostumado a comer. Então, eu posso comer com o meu pé direito aí, sem problema algum. Sem problema algum. Certo. Eu não faço nenhuma... Eu não vou fazer sujeira, não vou deixar cair arroz do chão, pedaços de comida pelo chão. Porque eu tenho muita habilidade com o pé, melhor do que muita gente com as mãos. Sim. Sem problema nenhum. O senhor pode comer como o senhor... É como o senhor quer, não. É como eu posso, né? Isso. Porque se eu pudesse, eu comia com os braços. Claro. Certo? Então, eu farei o seguinte. Vou chamar um táxi. Obviamente que eu não vou esticar o braço, como as pessoas fazem, porque eu não os tenho. Vou chamar um táxi. Eu faço até piada de mim mesmo para não ficar tão trágico, sabe? Sim, claro. Exatamente. E eu vou chamar um táxi e vou me dirigir até o restaurante da senhora. E vamos fazer uma amizade, bater um belo papo. Porque eu também gosto de sair para paquerar. É muito chato ficar em casa sozinho, numa casa de 3 mil metros quadrados, olhando para a empregada e para a televisão, né? É complicado. Não dá para aguentar. É verdade. Então, é legal espairar a cabeça, tomar um belo vinho, conhecer pessoas novas, bater um papão e, de repente, até fazer amizades pelo meu problema. Porque as pessoas gostam de se aproximar para perguntar. Como que eu consigo fazer as coisas com os pés? Sim. Eu costumo tirar, em vez de braço de ferro, eu costumo tirar perna de ferro. Nossa. É. Que interessante. É. A pessoa vai para o braço e eu vou com a perna. Caramba. É. E costumo ganhar, porque as pernas são muito fortes. Nossa senhora. É verdade. Verdade. Então, como é o seu nome mesmo, minha querida? Ana. Ana. É o nome da minha prima. Ah, é? É. É o nome da minha prima. Ela é insuportável. Ah, é? É. Ao contrário de você... Gente de mim, então. Não. Você é muito simpática. Que bom. Você é uma pessoa muito simpática e parece que se você for casada, o seu marido é um sortudo. Não é verdade? Você está rindo porque é verdade ou porque ele não tem sorte nenhuma? É porque é verdade. Ele é sortudo mesmo. Claro que ele é sortudo. Você com seus 17, 18 anos... Um pouco menos, talvez. É. Mais. Mais? Você tem voz de criança. É, mas eu não sou uma, não. Você tem voz, sabe do quê? Como se eu te... Você tem a voz do que estavam me considerando no restaurante, um bebê comendo com o garçom. Não, imagina. É verdade, sim. Muito simpática, muito sorridente. É. Então, estarei aí no fim de semana... Tá. Para comer uma bela comida e tomar um belo de um vinho. Sim, eu vou deixar já a reserva do senhor. E ficar completamente alcoolizado para esquecer um pouco da realidade deste país que está... É, faz parte. Neste país fétido. É. Certo, minha querida? Certo, eu deixo a reserva em nome do senhor... Sim, do senhor... Senhor Ronelo. Tá, senhor Ronelo. Qual horário o senhor vem? Eu irei às 9 horas da noite. Ah, sim. Eu acho um bom horário para mim. Tá, no sábado, né? Sábado, porque costumo... Eu costumo... Eu sou um relógio. Eu como às 9 e depois eu vou ao banheiro defecar umas 11 e meia. Ah, entendi. Entendeu? E quantas pessoas? Eu sozinho. Ah, então tudo bem. Apenas eu. Tá, tá reservado o senhor Ronelo. E aí, por isso que eu digo, eu preciso ir às 9, porque dá tempo para chegar em casa às 11 e meia, porque para fazer cocô é um pouco complicado. Entendi. Porque aí eu vou precisar de um garçom. Ah, tá. Porque eu não consigo me limpar com o pé. Aham. Entende? Entendo. Então, um grande beijo para você. Você é muito simpática. Obrigado pela paciência. Nada, imagina. Até logo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.